Oi família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e aproveitando as sugestões de atividades que temos apresentado aqui para trabalhar com as crianças de berçário 1, 2 e maternal. Hoje eu tenho mais duas propostas para vocês realizarem em casa com seus filhos. A primeira é a proposta do Inventando Histórias. Então vocês vão pegar um cesto, uma caixa de papelão ou uma bandeja grande e vai colocar diversos brinquedos da criança, utensílios domésticos, objetos de casa. Pode ser fruta também, contanto que sejam mais resistentes e você vai tirando os objetos e inventando uma história junto com o seu filho. E a única regra é que você fale o nome do objeto que você retirar na sua história. Então eu vou dar um exemplo para vocês começando uma história. Então vamos lá. Era uma vez uma menina linda que parecia uma boneca. O nome dela era Jujuba. E ela adorava passear pela praia. Enquanto ela passeava pela praia, ela caçava conchas. Ela fazia coleção de conchas, então todo dia ela tinha essa rotina. Enquanto ela estava caminhando na praia, o telefone dela tocou. E era a mãe dela pedindo para ela passar no mercado e comprar algumas laranjas para o café da tarde. E aí vocês vão continuando as histórias de vocês, tirando objetos, vai ficar super divertido, vocês vão dar muita risada. E você pode deixar que ele vai retirando do cesto para você e você vai criando de acordo com o que ele te mostra. E se ele já tiver a fala desenvolvida, você pode dar uma paradinha quando você pegar a colher de pau e deixar que ele te ajude com alguma ideia na história. Essa atividade vai estimular a fala da criança, a imaginação e a organização do pensamento dela. E a segunda proposta é a brincadeira onde está. Então vocês vão precisar de três copinhos, pode ser três copinhos plásticos ou pode ser três copinhos descartáveis. O importante é que eles não sejam transparentes para não dar para enxergar por baixo dele o que você vai esconder. Então você pode esconder feijão, macarrão, bolinha de papel. Eu trouxe aqui de exemplo uma tampinha de garrafa pet e a bolinha de rolon de desodorante. Você vai colocar embaixo de um dos copos e vai misturar devagar para que a criança consiga acompanhar e você vai deixá-la indicar aonde que ficou a bolinha. Então ele vai indicar para você. Se ele errar, você pode dar mais uma chance para ele, para ele conseguir acertar. E aí de acordo com a atenção da criança, se ele já tiver prático na brincadeira, você pode ir acelerando, você que vai dosar isso. Ou você pode misturar mais vezes para que ele tenha um pouquinho mais de dificuldade. É uma brincadeira bastante gostosa, vai entreter a família toda, vocês vão interagir e vai ser super gostoso. Só fiquem atentos para não usarem copos de cores diferentes e nem de tamanhos diferentes, porque senão a criança vai decorar o copo que você guardou o objeto escondido. Essas foram as sugestões para a semana. Espero que vocês tenham gostado. Para ter acesso a mais ideias, clique no ícone do berçário 1, 2 e o maternal. Compartilhe o link lição de casa com parentes, amigos e pessoas que tenham crianças bem pequenas em casa. E não esqueçam de mandar as fotos para as escolas e para as professoras registrarem. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.